O importante que faz, faz todo mundo dançar, todo mundo chorar, apaixonado aí Aô potência Os de mim disseram que se beija bem Eu sei, ontem à noite eu que te beijei Falaram ver no cheiro do seu corpo Conheço, esse perfume foi eu quem te dei E não precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o som vai acer Eu tô querendo mesmo que você Assim ó Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ô amigo O que vale Que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Sucesso Brasil Pouco importa se a gente é amante Ô amigo O que vale Que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Raul Ivo Pouco potência Pleitinho do Arrochote Arrocha 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 menino Hoje me disseram que se beija bem Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume Foi eu quem te beijou E não precisa me explicar nada Melhor não me estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o som vai nascer Eu tô querendo mesmo Que você Da porta pra fora Por que importa se a gente é amante Ô amigo O que